Eu percebo nesse texto aqui que a omissão é o fundador do texto, a falta de opção é o segundo e os bons covardes é o pior de tudo. Pastor, eu tenho vida com Deus, eu sou marido de uma só mulher, eu sou dizimista, eu tenho igreja, eu tomo santa ceia, mas eu não tenho coragem de falar a verdade. Eu vou repetir de novo, eu estou lutando para ter uma vida de oração, o diabo está tentando destruir a minha vida de todo jeito, o capeta bate em cima, bate embaixo, bate do lado, mas quando eu subo lá em cima, que eu olho para aquele presidente, pastor de 200 igrejas, eu tenho medo de falar para ele, larga o pecado, larga a mancha, larga a prostituição, larga o adultério, ô glória, levanta tua mão, vem comigo agora, ô glória, aleluia, quando eu chego naquele altar, que vai abrir 50 agendas para mim, lá eu falo para as dondoca, Deus vai te abençoar, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a tua vida vai mudar, mas não tenho medo de falar, toma vergonha na cara, ainda tem crente que vem comigo, eu sei que vem, levanta a mão direita e a esquerda também, é tempo da tua voz ecoar! e eu já estou indo para o final já, primeiro, omissão, segundo, falta de opção, terceiro, covardia, todo mundo cuidando do si mesmo e não quer se posicionar, aí ele vem e diz o seguinte, então levantaremos o espinheiro, aí quando botou o espinheiro lá, ele olhou e falou, vocês vão ter que se submeter, se vocês não ficarem debaixo da minha sombra, vou tacar fogo em vocês, você já viu o espinheiro? quem já viu? a foto pelo menos, seca, árvore seca, não tem sombra para dar, mas a primeira imposição dele é vou ter que ficar debaixo da minha sombra, não tem sombra, mas quer dar sombra, não tem sombra nenhuma, mas quer dar sombra, aí vai ameaça, e se não ficar, vou tacar fogo, eu te queimo, entendeu ou não? aí Jotão se levanta e denuncia, Jotão se levanta e fala, olha, o meu pai não fez isso, meu pai foi um homem íntegro, meu pai foi um homem de caráter, meu pai profetizou sobre o reino, e Deus deu livramento para o povo, sabe o que eu vim aqui, fazer para você diante de toda essa testemunha, e junto com meus companheiros que já fizeram também, que eu não sou o único aqui, denunciar, abrir a minha boca em lugares altos, como Jotão fez, para dizer que é tempo dos espinheiros, sair do governo, e do comando, porque não tem capacidade de estar, ai meu Deus, você não veio comigo, porque até você ficou assustado, é tempo dos espinheiros, sair da posição número um, e voltar para sentar, na disciplina, é tempo dos espinheiros, sair das posições, de top, e descer, porque Deus vai levantar, uma geração, que tem voz, levanta a mão direita e a esquerda, quem veio aqui como Jotão, pegue na mão do crente do teu lado e diga, hoje eu vou abrir a boca para profetizar, hoje eu vou abrir a boca para poder falar, eu não vou morrer, embaixo do governo de Elimelec, eu vou profetizar, aaaaaah, aaaaaah, aaah, aaaaaah,